Tá montando seu roteiro pra Santiago e ainda não sabe o que colocar? 2, 3, 4, 5 dias não importa. Vem comigo que eu vou te mostrar o que fazer quando você visitar a capital do Chile. Não importa quantos dias você fica em Santiago, a capital chilena tem muito pra fazer e conhecer. Nesse vídeo, eu te ajudo a montar seu roteiro, tendo como base uma sugestão de 4 dias. Para lembrar, todo roteiro de viagem depende muito do gosto pessoal de cada um, então muitas atrações e passeios que são imperdíveis pra mim podem não fazer sentido pra você. Não tem certo e errado. Cada um vive uma experiência e o que importa é que a sua seja a melhor possível pra você. Bora lá então? No primeiro dia, você pode fazer um city tour pela região central, conhecendo o Palácio de la Moneda, sede do governo chileno. Aqui é a frente do Palácio de la Moneda. Já foi todo reestruturado, remodelado. E aqui na Avenida Bernardo Rins, a Avenida Principal aqui. Tamanho da bandeira do Chile. Não dá pra perceber direito porque não tá ventando, mas a bandeira é muito grande, é possivelmente a maior bandeira que eu já vi na vida. Ali, rapidinho você chega na Passeio Bandeira. Nenhuma visita a Santiago tá completa sem passar aqui no centro pela Passeio Bandeira, que é essa rua que foi totalmente fechada pro trânsito. Ela só pode passar pra destre. E tem uma série de pinturas no chão, a gente vai ver mais um pouquinho ali na frente. É toda com intervenções de arte urbana. E é um lugar muito bonito, tem bastante barraquinha de turista também, de venda de artesanato e tal. E essa construção aqui, esse prédio, eu acredito que é do Santander. Muito bonito também. E aqui do lado a gente tem a Bolsa de Valores de Santiago, um prédio centenário, histórico, muito bonito também. Aqui onde existia uma rampa pra passagem de carros, hoje em dia virou um ponto mega turístico, com essas intervenções urbanas aqui, com as pinturas realmente muito bonitas. Continuando na região central, um almoço rápido com as tradicionais empanadas do Empório Zunido. Aliás, pra mais dicas de onde comer em Santiago, tem um vídeo imperdível aqui no canal. O Zunido é um daqueles lugares que você precisa conhecer, pra você conhecer o coração da cidade. É um lugar super no centro, super antigo, tem quase 100 anos de fundação. E os locais também aqui. Basicamente é só empanada no cardápio, com uma bebida, as pessoas comendo o balcão mesmo aqui. E pra você ter uma experiência mais autêntica aqui em Santiago, você tem que vir aqui. Essas são as duas empanadas que eles vendem aqui. A de pino é carne com cebola e azeitona. E essa mais uma colhadinha é de queijo. Três empanadas, 5 mil pesos, mais refrigerante. Ela vem bem quente. Repare aí que a carne tem uma cebola bem cremosa. E a azeitona, muito boa. No CD Tour, você pode conhecer ainda o Cerro Santa Lucia, pra ver a cidade um pouco mais do alto. É um morro aqui, bem na região central mesmo, que você tem uma espécie de um parque, com uma paisagem bem legal. E a gente consegue ver a cidade de Santiago na vista lá de cima. E aí E aí E aí E aí E aí E para encerrar o passeio aqui no Cerro Santa Lucia, a gente desce pela outra entrada que a gente tem aqui atrás da gente a fonte Netuno, um lugar muito legal para você fazer uma foto. E para ver a cidade de Santiago bem do alto, a dica é encerrar o dia com o pôr do sol no Sky Costaneira, o prédio mais alto da América Latina. A gente já foi para Nova York, já foi para lugares que tem um mirante para você ver a cidade do alto. No Sky Costaneira eu te digo, é melhor ainda. Se todo o passeio do Chile precisa ficar completo com uma visita a uma vinícola, a gente veio aqui na Alian para acompanhar uma degustação diferente no pôr do sol. A Alian é uma vinícola relativamente nova, de propriedade familiar. A gente pode dizer que seria praticamente uma vinícola artesanal pela quantidade de vinhos que ela produz anualmente. não é um tour tão conhecido ainda no Brasil quanto, por exemplo, Contitor, Undurraga, vinícolas mais conhecidas. Mas a proposta delas é exatamente ser aqui uma vinícola diferente, artesanal, com uma produção menor e que você pode fazer uma degustação aproveitando o pôr do sol, que a gente está vendo ali que ainda está no alto. Daqui a pouco ele vai descer mais. E aproveitando também o jantar aqui com essa bela vista que tem na região aqui da Cordilheira dos Andes, próximo a Santiago. Fizemos o tour com a Chile Explorer e recomendamos. Está incluso o traslado do hotel e o ingresso da vinícola. A degustação inclui vinhos brancos, rosé e tinta à vontade, tábua de queijos e frios e também o jantar. Bom gente, então como a gente falou no final do passeio ali da degustação, tem um jantar aqui oferecido para todo mundo que está participando aqui da degustação. Umas batatas, um pãozinho, uma carne. E a gente vai aproveitar essa degustação aqui, esse jantar curtindo o pôr do sol aqui na Aliança. Para quem gosta de belas paisagens, conhecer a região de Cajón del Maipo é uma dica imperdível. Reserve um dia inteiro no seu roteiro para conhecer Cajón del Maipo e as termas fadas de colina. Bom, chegamos então na nossa primeira parada, as termas de colina. Aqui são umas piscinas com água direto da rocha vulcânica, águas quentes, piscinas termais que a gente vai conhecer. São várias piscinas e de lá de baixo aqui para cima, conforme vai subindo, a água vai ficando mais quente. Então a dica é começar lá embaixo, ir subindo e se acostumando com cada temperatura. Como eu falei, essa é a primeira piscina, as de cima são mais quentes. E vamos lá, né gente? Tá na chuva, tá na cordilheira para se molhar. Vamos entrar aqui e ver qual é. Nossa, quente. No caminho entre a termas colina e isso, uma pausa para um piquenique, para um lanche com essa paisagem maravilhosa. Aqui o vulcão de São José, lá no fundo a gente consegue ver geleiras e aqui tem cavalos soltos com pasto. Uma paisagem linda aqui. Um, 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 um. Bom, depois de mais de aproximadamente meia hora, a gente chega aqui ao Embácio Ieso, essa represa linda, artificial aqui no meio da Cordilheira dos Anjos. O Embácio Ieso é uma represa artificial que eu construí daqui para abastecer Santiago, a maior represa do Chile, ela foi construída na década de 60. Esse pedaço que a gente tá vendo é só pontinha, como a gente chegou aqui no período da tarde, acontece que a polícia não deixa mais seguir, a gente tá vendo a estradinha ali, tem que seguir em todo outro caminho que você vê uma grande parte da represa lá no fundo, mas por conta da hora que a gente chegou, a gente tá conseguindo ver só esse pedacinho aqui, mas é muito bonita a água, a cor da água daqui, muito legal. Dependendo da época do ano que você vai viajar, conhecer o Vale Nevado e o Parque Faleriones é uma dica imperdível. Eu não fui porque viajei em março fora da temporada de neve, mas o destino é um dos principais para quem vai para a capital chilena. Caso você viaje fora da temporada de neve e tenha um dia a mais no roteiro, você pode conhecer a Laguna del Inca e a Estrada Los Caracoles, na fronteira com a Argentina. 10 BURissa % 2 3 1 2 2 3 5 Se você tem um dia a mais no roteiro, você precisa conhecer Valparaíso e vim ao Delmar na costa do Oceano Pacífico. Uma cidade cheia de morro, a gente tem que subir e descer o tempo todo e os grafites são muito presentes em toda a arquitetura de Valparaíso, em todos os lugares você vê muito nessa arte urbana presente. Durante o tour a gente passa por diversas ruas com casas bem coloridas e bastante arte urbana, vários lugares rendem fotos super descoladas. Aqui é um ponto de todo mundo que vem para Valparaíso Parque, a escadaria do piano, uma escada que você faz uma foto aqui, parece as teclas de um piano, um ponto imperdível aqui. Outros dois pontos imperdíveis para a foto são a escada do escorregador e a porta vermelha. Aqui a gente chega então no porto de Valparaíso, era o porto principal antes da abertura do canal do Panamá. Todos os navios que cruzavam do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico, eles paravam por aqui para abastecer, para suprimentos, para poder fazer a volta pela Patagônia, pelo sul, até chegarem na região do Oceano Atlântico. Aqui tem os barcos, ainda tem muita movimentação, em uma área bastante turística, a gente pode ver os morros lá no fundo. Existem outros passeios que você pode se interessar, como o Serro São Cristóvão, que eu mostro em um outro vídeo aqui no canal, e o Templo Bahá'í. Independente de como seja o seu roteiro, certamente Santiago vai te conquistar. É isso então pessoal, esse foi o nosso vídeo falando um pouco mais aqui sobre Santiago, capital do Chile, o que fazer, onde visitar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixe aí nos comentários uma dúvida, uma sugestão, alguma coisa que você queira saber aqui sobre a capital e também sobre qualquer outro assunto. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê vagando por aí. Tchau, tchau.